Ai, mano, a turma toda voltando a andar de skate Eu preciso voltar a andar de skate, mano Vou ver se eu arrumo um skate montado pra mim Que é bem mais rápido Pô, mano, o skate da CB Gang montado, mano 14% de desconto aqui já, ó De 219 por 189 Comprar, né? É esse aqui mesmo, adicionei ao carrinho Finalizar a compra, é Ali, ó, você tem o cupom de desconto? Ó, vou botar o cupom WBLACK, né? Da turma, né? Mano do céu, cara 19 reais de desconto, cara Mais 14 de desconto que tinha 170 reais de skate montado da CB, mano Finalizar, né? É hoje que eu volto a dar o rolê, né? Nossa Só esperar chegar, mano É aqui mesmo Ó, já chegou, mano O que que aconteceu pra... Pá, mano, deu um acidente ali Que ela caiu lá do... A Kombi, né? É, o caminhão Correu é foda, né? Daí, deu um acidente lá Daí eu tive que vir até de carro, né? Ô, valeu, cara Tô louco pra dar o rolê Obrigado aí, mano Falou! Mano do céu, cara Skate montado da CB Skate Shop, mano CB Gang Nossa, cara Eu vou me arrumar e partir o rolê, né, mano? Nunca vi guri pra gostar tanto de ir no bolo Nunca vi, cara Guri aí Nunca vi, cara Ah, vamos dar uma testada no skateão montado É, mano Tem criança aí na pista, ó Cheio de criança no bolo, cara Cheio de criança Ah, vamos lá Oh, é Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah não, vou lá destrocar isso aqui, cara. Tá louco? Paguei 115 reais isso aqui, cara. Olha aqui, isso aqui, ó. Eu falei que isso aqui era muito grande. É muito grande isso aqui, cara. Isso aqui não dá pra ti, cara. Esquente não dá. Isso aqui quebra. Aí, ó, dinheiro jogado fora, ó. Não, devia ter comprado outra coisa. Não, devia ter comprado outra coisa. Ah, agora sim. O que que aconteceu na pista, né? O cara sai e acontece os bagulho irado na pista, um negócio louco. Você é o pai dele. Sou, sou o pai dele. Mas o que que aconteceu? Ah, cara, eu comprei esse skate aqui, ó. Pra ele andar aí, ó. Tava feliz andando, o skate ali não... Quebrou o skate, cara. Isso aqui não é skate. Isso aqui não é skate, cara. Quebrou o skate, 115 conto no skate. O skate quebrou, cara. 115 conto. 115 conto. 115 reais, cara, isso aqui, ó. Aonde tu comprou isso aqui? Onde é que tu comprou isso aqui não? Comprei ali no I-99 ali pro meu filho. Aí fui lá rapidão. Tava, viu, tu andando aqui, queria andar de skate igual tu. Tu lá que o guri só decepcionou. O guri tá lá chorando agora com o skate. Tá louco, cara. Não, não. Nunca mais eu compro skate na minha vida. Nunca mais, cara. Ô, amiguinho. Ô, amiguinho, que chove aí, cara? 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 Meu amigo esteve aí, não? Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar esse skate, pega. Pega pra ti esse skate aqui. Pega esse skate aqui pra ti. De presente. Vou pegar, vou pegar. Vou te pegar pra ti, dá bastante proveito e a gente vem com esse skate aí. É sempre bom o cara fazer uma boa ação. O cara veja esses negócios aí, mano. É foda. O cara não tem o conhecimento do skate, vai lá, compra o skate achando que o filho vai andar. No fim, o pai se decepciona com o skate. O filho se decepciona com o skate. Então, é bom o cara sempre fazer o bem. Que eu tenho certeza que ele vai ser um bom skatista. O que vale é ele ser um bom skatista e andar de skate. Vai, vai, vai. Eu vou me dedicar muito e vou virar um skatista profissional. Vai lá, filho. Vai na festa. É isso aí. Vai lá andar. Todo mundo quer andar, gente. Salve, Marotation. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal, rapaziada. Isso mesmo, rapaziada. O vídeo de hoje teve uma lição, mano. Olha esse skate, mano. Olha, vocês vão olhar... Olha a grossura desse skate. Olha a grossura do truck. Olha a rodinha. Olha esse shape aqui, mano. Isso aqui não é shape, tá? Só pra comer, ó. Isso aqui não é shape. Isso aqui não é nem trunk, porque olha a grossura disso aqui. Vamos comparar. Vamos comparar e vamos ver bem a diferença. Olha o que é um skate de verdade, cara. Quando for comprar um skate, olha o que é um skate de verdade. Olha a grossura do truck. Olha isso aqui. Compara os dois trucks. Olha a rodinha. Olha a diferença das rodinhas. Olha a diferença do shape. Mano, eu vou falar um negócio, mano. Cara, esse skate aqui, mano. Muitas vezes, um skate desse aqui não compensa, mano. Cara, não compensa comprar um skate desse aqui. Uma, uma. Vou explicar. Uma, porque o pai vai se decepcionar. Caso aconteça isso, quebre no primeiro dia. Segunda, o filho vai se decepcionar porque não vai conseguir andar de skate. Vai parar de andar de skate. Cara, isso aqui não incentiva ninguém a andar de skate. Isso aqui é a única coisa que vai desmotivar o pai no skate. Vai desmotivar o filho no skate. Vai desmotivar qualquer um, mano, que pegar um skate desse aqui. Não adianta o desenho do Ben 10. Não justifica comprar uma porcaria dessa aqui. Sabe quanto que é isso aqui, cara? Isso aqui é... Ó, tá aqui, cara. R$115,00, R$115,00, R$115,00. R$115,00, uma bosta disso aqui. Isso aqui não vale R$1,00. Não vale R$1,00 isso aqui. Esse skate aqui, ó, semi-profissional, mano, pra iniciante, qualquer iniciante que pegar esse skate que vai conseguir evoluir. Vai conseguir, cara, evoluir de um nível assim, de várias tricks. Flip, variável, flip, 360 flip. E outra, né, mano, aqui o que tu só vai trocar quando tu precisar vai ser os trucks, mano. Só os trucks. E se querer colocar uma rodinha, aí tu faz o que tu quiser. Troca o rolamento, mas o shape é pra vida toda, mano. Esse shape aqui é de um arfim, ACB gang, mano. E shapeão aqui que tu vai andar, o skate que tu vai andar assim, vai evoluir muito, né? Vai dar uma evoluída legal, cara. E isso aqui, o que vai acontecer, Gabriel? Você quis dar isso aqui pra alguém? uma pessoa. Mano, isso aqui só vai te prejudicar, tá ligado? Não vai conseguir evoluir em nenhum momento, mano. Porque o primeiro óleo que tu mandar vai quebrar, igual aconteceu agora. Primeiro óleo que tu der, quebra, mano. Olha aí. Tudo travado. Bilha. Bilha que não presta. Fora o preço, né, mano? 115 conto. Vai pagar 115 reais pra jogar fora, mano. É, jogar fora. Esse skate aqui, mano, no site da ACB Skate Shop tá por 170 reais, cara, com o cupom. Cara, é 55 reais. Vem dizer mais caro que esse lixo aqui que não vale um real, mano. Isso aqui não vale um real. Pega 55 reais, né? E compra um skate bom pro filho, cara. O filho vai evoluir, vai dar um rolê massa. Isso aqui não vale, mano. Isso aqui é lixo. Lixo. Então, o vídeo de hoje foi pra mostrar, né, Gabriel? É. Que, cara, não compensa tu ir 99 comprar um skate pro seu filho. Não compensa, mano. É só decepcionar. Seu filho vai se decepcionar. Vão rir dele na pista, né? Porque vai chegar com isso aqui na pista e eles vão acabar rindo dele. Vai, cara. O bateria tá acabando. Vai. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o like, né, Gabriel? É isso aí. Compartilha com os amigos. Comente aqui se você já andou com uma bicheira nessa aqui, né? Se você já andou com uma... Essa aqui não vai nada. Essa aqui até estraga. A pista estraga. Lá no site da CB Skate Shop tem skate montado da CB Skate Shop. Use nosso cupom. Use nosso cupom WBLACK e o link tá aqui na descrição. Vai lá que eu tenho certeza que tu vai dar um presentão pro teu filho. Ou se teu filho comprar também. E se teu filho vai gostar muito. Vai gostar muito. Vai conseguir evoluir aí. Mandar aquelas tricksinha marota. E vai evoluir. Vai se divertir na pista e ninguém vai tá rindo dele porque ele não vai tá com o skate falsificado, mano. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo marotejo. Tchau.